Olá senhores, aqui é o Wesley e para quem ainda tem dúvida referente aos planos de voo reais, trago aqui uma ajuda rapidão para quem ainda tem dúvida. Você pode entrar pelo CGNA, o CGNA vai que ele cai em RPL e vai ser redirecionado para o portal, pode entrar diretamente no portal, portal.cna.gov.br Quando for redirecionado aqui na tabela da esquerda, basta apenas baixar aqui um pouquinho a página, plano de voo repetitivo e vai estar aqui, onde está destacado aqui, nesse caso aqui a edição atual do 02 de fevereiro de 2017 e a 10 de fevereiro de 2017. Pode apenas clicar nesse quadradinho aqui, vou abrir aqui as opções e você vai escolher o modo companhia, localidade, movimentos e vai dar a sua escolha. Então é isso, espero que tenha ajudado, até a próxima, valeu!